Sob a ótica das pesquisas de docentes do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, a última edição do Consciência abordou o tema saúde mental e a reforma psiquiátrica. Você pode ver que o doente mental, institucionalizado, perdia completamente a sua dignidade, os seus laços e até mesmo esquecia de quem ele era. Eu estou aqui, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma a cada quatro pessoas sofre ou vai sofrer de algum transtorno mental em algum momento da vida, ou seja, qualquer indivíduo está sujeito a essa prerrogativa humana. E se acontecesse com você, como você gostaria que fosse o seu tratamento? Nessa edição do Consciência, a gente continua com a discussão da saúde mental, principalmente apontando os desafios para o tratamento em liberdade. Essa é a banda Delírios. Os integrantes frequentam o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, e desde 2010, eles ensaiam semanalmente no Centro de Ação Cultural com um professor de música. A banda se apresenta em eventos do município e até já tem disco gravado com composições próprias. Eu sempre gosto de cantar, então eu sinto a alegria cantar. Fazer amizade, conversando, ver muitos amigos, entendeu? Foi muito legal. Fazer parte da banda é sentir que eles encontraram um lugar para chamar de seu, um lugar para conviver em sociedade e dissolver o preconceito. Pessoas que em geral perderam muitas coisas, perderam família, perderam amigos, perderam emprego, e em tantas perdas houve também as vitórias. Eles veem nessa atividade algo como uma identificação, entendeu? Traz segurança, eles sabem, é um pertencimento a alguma coisa, entendeu? Os pesquisadores da musicoterapia acreditam que a qualidade estética também faz parte do tratamento. Essa inserção social com as apresentações e as produções próprias vem mostrando uma melhora na autoestima, na memória e na timidez desses pacientes. Os pacientes que antes ficavam internados no hospital psiquiátrico, com crises, com surtos, com recaídas, hoje estão estáveis e conseguimos isso com a música. Junto com o grupo, descobri qual era, assim, o quanto de artístico poderia ter naquele trabalho e tinha, eles já vieram bem prontos para mim, de uma certa forma. Já foi para Curitiba, a gente também já participou em outros eventos, em outros lugares também, desde que faz Maringá. E agora tem CD, né? Agora tem CD. Agora nós gravamos CD e agora a gente tem CD para divulgar. Ah, é bom. Os povo acordam a gente, a gente se sente feliz, fica feliz, né? Toda questão de afeto ajuda a pessoa a melhorar. Então eu não preciso ser uma pessoa tão distante do meu paciente, onde ele chega, fala para mim a queixa e eu dou para ele uma medicação baseada na queixa que ele tem. Porque muitas vezes o ambiente onde eu vivo transforma quem eu sou. Sempre pensando o cuidado em liberdade, né? Partindo do princípio que a liberdade é terapêutica, né? E é essa liberdade que faz a diferença para a família da Alda. O esposo dela foi usuário de álcool e depois de um surto descobriu também ter transtorno mental. Após internamentos no hospital psiquiátrico, ele passou a ser tratado também no CAPS. Apesar de toda dificuldade que é conviver, eu prefiro, porque todas as vezes que ele ficou internado, eu fui visitar ele. Como que ele foi? Quando eu pude visitar ainda também. Eu tive que revisar com familiares, porque eu não tinha horário livre para fazer as visitas. Eu não podia sair da empresa para fazer a visita no meio da semana. Então eu só via ele no sábado, no domingo. E é muito triste você entrar lá naquele... Você entra no lugar, a pessoa... Como eu posso dizer? Não é que ele é maltratado, mas você sabe que lá tem vários tipos de doente. Melhor acordar em casa? Eu prefiro cuidar dele em casa. A própria rede, não só de atenção à saúde mental, mas das outras políticas sociais também, seja um espaço de amparo para o sujeito que está em sofrimento psíquico, mas também para a sua família. Com o encaminhamento das unidades ou de outros serviços, qualquer outro serviço pode encaminhar para os CAPS, todos os CAPS, ou a família pode buscar espontaneamente. E até a pessoa, se ela falar assim, eu não estou bem, eu preciso buscar ajuda, ela pode ir porque é porta aberta. Os CAPS, eles são porta aberta. As consultas psiquiátricas estão sendo descentralizadas do CAPS. Esses atendimentos vão ser realizados também em quatro BS, no SISAMUS EPE e no Hospital Memorial. O CAPS é um dos mecanismos que fazem parte da rede de atenção psicossocial. Segundo dados do Ministério da Saúde, existem hoje mais de 2.200 unidades. A enfermeira Lilia Mai, do Departamento de Informagem da Universidade Estadual de Maringá, explica que é preciso desconstruir a ideia de que a saúde mental deve ser tratada apenas como uma especialidade médica e defende a integralidade do cuidado. Segundo ela, deve haver uma compreensão do que é saúde mental e assim fortalecer a atenção básica, existindo interlocução entre os serviços. A rede de atenção psicossocial, na área da saúde mental, ela se organiza se utilizando dos equipamentos, dos serviços do sistema único de saúde, nessa mesma lógica. Então temos aí uma questão de compreensão teórica e de não fragmentação, ou seja, uma visão de totalidade. Nós somos pessoas únicas, não podemos separar físico e mental, não há doenças físicas e mentais. Nós somos, na nossa cultura, na nossa forma de viver em sociedade, nós somos muitas vezes levados a ter essa dicotomia, essa fragmentação. Mas nós somos um todo. Então assim, e esse é um grande avanço do sistema único de saúde. Mas também precisamos falar do investimento nos serviços de atenção primária à saúde. Então na formação, por exemplo, de profissionais da estratégia de saúde da família, capacitados para atuar com a promoção e prevenção do uso de substâncias psicoativas, do uso de drogas na comunidade. Além disso, é preciso, quando falamos nessa consolidação da rede de atenção psicossocial, na perspectiva do tratamento das dependências químicas, na ampliação dos denominados consultórios na rua, que são serviços destinados à população em situação de rua e que muitas vezes também tem como prerrogativo o tratamento dos usuários de álcool e outras drogas. Uma rede que vai muito além dos equipamentos, dos serviços e das ações da saúde. Então, falando do cuidado em saúde mental na atualidade, inclusive, na mesma perspectiva do adulto, a gente vai ver aí o desafio da atenção básica também, desenvolver ações de cuidado em saúde mental infantil juvenil. Então, se a atenção básica tiver como retaguarda de cuidado o serviço de atenção à crise, que possa ser referência nesse momento em que a pessoa, o cidadão que está ali no território de uma OBS, no momento que ele estiver em crise, se a OBS tiver como retaguarda um serviço especializado, por exemplo, um serviço de emergência psiquiátrica ou um serviço de atenção estratégica, que é um CAPS, puder contar com aquela equipe daquele serviço para dar suporte ou mesmo para receber esse usuário, esse paciente, isso completaria o papel da atenção básica. Mesmo com a instituição da Lei 10.216 de 2001, que é um marco para a desinstitucionalização da pessoa com transtorno mental, as pesquisas que permeiam a Universidade Estadual de Maringá são marcadas por desafios para a consolidação desse tratamento em liberdade. Como sempre, eu tenho que voltar à história. A gente tem lá, lá para o século de 17, a gente tem a ideia cartesiana, que vai alimentar os iluministas e tal. O que eu estou querendo dizer? A valorização da racionalidade. Então, você vive atualmente em uma sociedade que valoriza o racional e o sem razão. Essa é uma luta da reforma psiquiátrica. É mostrar que tem um lugar para ele, porque a loucura é uma prerrogativa humana. A institucionalização acaba freando, impedindo, nos desresponsabilizando de pensar esse cuidado contínuo, essa necessidade de construção de um cuidado compartilhado. Eu retiro da sociedade, eu retiro da comunidade e tranco, e isolo. E isso vai fazer com que, de um ponto de vista bastante imediato, pareça ser a resposta mais adequada. Mas, do mesmo modo que, no caso dos transtornos mentais dos adultos, a gente sabe que a institucionalização produz efeitos. No caso dos adolescentes, principalmente, a gente vai ver que esses efeitos são muito perversos. Na pesquisa da professora Maria Aparecida Buralli, ela aponta que a atenção ao trabalhador é um dos desafios ainda a ser vencido. Muitas vezes, de ser profissional, em termos da sua formação, para entender as políticas do SUS. Sendo que, quando se formam, muitas vezes, esses que pensavam em ser profissionais liberais, quando saem, vão prestar concursos públicos. E daí não entendem a perspectiva do trabalho. Às vezes, um sofrimento, que eu constatei na minha pesquisa, é o desconhecimento do lugar em que estão. A reforma, ela deve começar pelos profissionais, não sendo punitivos, não sendo os detentores da verdade absoluta. Porque o sofrimento, cada um tem o seu sofrimento. Não tem como você apenas avaliar. Você tem que observar e tentar mostrar para ele o quanto ele pode lidar com aquele sofrimento, que possa, às vezes, perdurar. A capacitação contínua desses profissionais, porque nós sabemos, não só ainda reforço, que em relação à saúde mental, que a capacitação dos profissionais para atenderem as pessoas com tecnologias leves, O que são tecnologias leves? São tecnologias, são conhecimentos relacionados ao campo das relações sociais, das relações humanas. Então, de que forma? Com o diálogo, com a escuta, com a atenção, com o acompanhamento contínuo a essa pessoa. Para a Alda, o principal desafio é que o serviço seja integral. Ela precisa que o marido seja afastado pelo INSS e, para isso, tem a necessidade de um laudo único, o que ela não consegue com a mudança de profissionais no atendimento. Comentei, a gente comentou uma coisa que preocupa ele. Ele falou assim, eu não tenho médico, cada vez que eu vou num médico, um médico me dá uns remédios, o outro me dá um CID, o outro me dá outro CID, o outro me dá outro remédio. E assim, fica difícil deles entenderem realmente o que ele tem. A gente diz assim, ações intersetoriais entre esses diversos serviços das políticas públicas seria também um grande desafio. Ele é um grande desafio e seria algo a contribuir muito para que as ações pudessem ser mais exitosas. A individualização das especialidades depõe contra a questão da integralidade, da intersetorialidade, ou seja, cada qual vai dando conta da sua esfera, da sua área de atuação. Então, essa também é uma questão prática de organização que depõe contra um princípio. E o quanto é difícil nós trabalharmos com concepções. Então, é muito fácil o impacto negativo de mudanças na lei, em termos de organização, para um trabalho lento que a gente tem de mudança de cultura. E assim como o marido da Aldo, o paciente com transtorno mental está suscetível a momentos de emergência. Ou seja, a internação pode sim ser necessária. Segundo a lei da reforma, ela deve ser aplicada quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, inclusive para usuários de álcool ou outras drogas. As internações não precisam ser desconsideradas, mas elas são determinadas em casos raros. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela recomenda que as internações para as dependências químicas, elas até podem acontecer no caso da desintoxicação. Mas essas internações, elas têm que ter um período muito curto. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que seja num período de 15 a 30 dias. apenas mesmo para a desintoxicação desse sujeito. E para o funcionamento da desinstitucionalização, foi criado, logo após a Constituição de 1988, o controle social, com a Lei 8.142 de 1990. Segundo o assistente social da UEM, Carla Fernanda, a partir do ideário de Seguridade e Proteção, tanto na Assistência Social, na Previdência e na Saúde, a participação da comunidade funciona como uma fiscalização da coisa pública. E essa participação social, dentro da área da saúde, ela acontece através da Lei 8080-90, que a gente denomina Lei Orgânica da Saúde, e estabelece então a participação social nesses espaços. Importante esclarecer também que a participação social nesses espaços, ela é denominada como controle social. E por que a gente dá o nome de controle social e não participação social? Porque o modelo em que a gente estava inserido era um modelo ditatorial, né? Então, ele vem com muito um caráter fiscalizatório. Então, de fiscalização desses espaços, né? Outro aspecto importante de mencionar é que os conselhos municipais de saúde, eles começaram a ser criados como condição, inclusive, para repasso de recursos financeiros. Então, o governo federal e o governo estadual só repassariam recursos para os municípios se fosse constituído os conselhos municipais de saúde. E aí, o perigo desse modelo de constituição é que ele acaba sendo construído para atendimento de uma formalidade, né? E não um espaço de discussões sobre as políticas, um espaço de vocalização da voz, de vocalização da comunidade sobre as suas necessidades, né? Mas, enfim, os conselhos municipais são constituídos, algumas com essas características, só que passados mais de 20 anos, esse modelo foi sendo aprimorado. A gente tem uma inserção social que é muito importante, né? A gente participa há tempos do controle social. O que é o controle social? São os conselhos municipais, é o Conselho Municipal de Saúde, a Comissão de Saúde Mental. E nesse espaço, a gente tem levado os nossos estudos, as nossas pesquisas, né? Essas discussões que se faz há décadas, né? Não estamos inventando a roda que a gente tem levado para a comunidade, né? Ainda hoje, existem cerca de 160 hospitais psiquiátricos distribuídos em 116 municípios brasileiros, o que mostra ainda um resquício do preconceito e marginalização do doente mental. Tem sempre uma situação pejorativa da sociedade, né? Ah, você vai no médico de louco, né? A saúde ainda é muito tida como doença, né? Justamente o lado contrário, punitivo. Então, temos que começar a melhorar isso, né? Na área da psiquiatria, muitas medicações surgiram da década de 80 para cá. Então, o tratamento realmente ainda é muito novo. Em todos os âmbitos, o tratamento do sujeito com transtorno mental enfrenta questões que ultrapassam seus direitos ou suas vontades, seja para o trabalhador da área, o médico, o usuário e até as famílias. Todo o olhar, muitas vezes, é direcionado para o usuário, né? Para se oferecer esse bom atendimento e se esquece do trabalhador, né? E esse trabalhador é fundamental. Ele ser cuidado em todos os seus aspectos para que ele possa preservar a sua saúde. Então, a necessidade de um processo permanente, de uma educação continuada, né? De espaços, realmente, né? De discussão, né? De troca, de diálogo entre os profissionais, né? Porque isso a gente está falando de saúde também, né? Quando as pessoas saem do seu isolamento. Porque muitas vezes, quando você não sabe lidar com uma situação, você se fecha em si, né? E aí as pessoas se fecham nos seus especialismos. Embora seja um pouco segmentado, né? Cada especialidade, é importante que as informações comecem a chegar nas escolas médicas, né? Então, a saúde mental, ela tem que ser vista diferente, primeiro pelos profissionais que vão atuar nela, né? Para depois a população conseguir ser inserida nesse novo contexto. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, crianças muito pequenas nos centros de educação infantil sendo, né? Encaminhadas para serviços de saúde mental porque são consideradas agressivas, né? Porque são consideradas hiperativas, né? E esse tipo de comportamento, né? Fazendo com que se atribua aquele comportamento como sendo decorrente, né? Um indicativo de um transtorno mental. Um outro desafio que a gente vem acompanhando na atualidade é o que vem sendo chamado de psiquiatrização do ato infracional, né? Então, aquele adolescente que entrou em conflito com a lei porque tem a tentativa de se explicar o envolvimento com a criminalidade como sendo decorrente desse transtorno mental ou de um transtorno mental. Por fim, a institucionalização que ainda sendo, né? Reconhecida, considerada uma resposta ou a resposta mais adequada, né? Então, a institucionalização acaba, né? Freando, impedindo, nos desresponsabilizando de pensar esse cuidado contínuo, essa necessidade, né? De construção de um cuidado compartilhado. E é claro, as estratégias de redução de danos, elas são diversas. Elas podem acontecer e serem definidas e determinadas junto a essa equipe com o usuário, com o sujeito, né? Usuário de álcool e outras drogas na constituição de um projeto terapêutico singular. Então, a partir das necessidades, das condições particulares específicas desse sujeito, é possível, nesse diálogo entre equipe e dependente equímico, construir um projeto terapêutico singular que vise aí as demandas e os desejos desse sujeito. E hoje, em Maringá, você tem exemplos, por exemplo, em Maringá. Hoje, nós temos três residências, algumas das pessoas ali, muito bem tratadas, por sinal, tem todas as condições, tem todo um aparato residencial, não é mais um aparato hospitalar, né? Mas você vê que alguns deles estão cronificados, não tem volta. Nós temos muitos desafios, mas temos também muitas possibilidades, né? A gente vê, assim, as famílias que conseguem se articular em associações e começam a participar dos conselhos de direitos, né? Conselho Municipal de Saúde, um espaço ali de debate, de avanço na política, mesmo de estar debatendo essas questões que muitas vezes limitam o acesso da família, as outras políticas sociais, de estar discutindo dentro da sociedade, de ter orientação, informação, para estar ampliando o seu olhar e os seus saberes sobre o transtorno mental, né? Tem possibilidades e temos desafios, como tudo, né? E é importante a universidade estar atenta a isso, ser um espaço aí de discussão e de vínculo também, de estar dentro da sociedade, dos serviços, ou debatendo isso com a família, né? E fazer essa interlocução entre o saber científico que a gente produz, que é um saber voltado a essa realidade, a essa materialidade, e poder fazer esse intercâmbio. Porque a reforma psiquiátrica, a gente já existe um arcabouço jurídico construído, né? O que a gente chama de positivação dos direitos. Então, a lei está lá. Qual seria o papel, então, do controle local, do conselho local, ou do controle social, ou da participação social? fazer valer o que está na lei, através da participação social, cobrando gestores, apresentando a demanda, né? E no meu entendimento, esse é um dos desafios que a gente tem para a implementação da reforma psiquiátrica, né? Porque se a gente pensar que, de modo geral, a comunidade tem uma voz bastante tímida dentro desses espaços, o que dirá aquele usuário que é... Fala internado. Ou que está dentro da sua realidade, né? Portador de um transtorno mental ou usuário de álcool e drogas, né? Então, isso vai ficando cada vez mais longe da participação social e de a gente ouvir o que realmente eles desejam, eles querem, né? E o que está preceituado na legislação, que no caso seria a reforma psiquiátrica. Então, avançar nisso, né? Dar voz aos usuários, né? Ouvir o que eles têm a dizer, participar desses espaços que, apesar de ser institucionalizados, é o que nós temos, né? Eu acho que seria um dos grandes desafios da reforma psiquiátrica, né? A mídia tem um papel muito importante nos ajudar nessa compreensão. O que é, o que significa o transtorno mental? Não é ninguém, nem um porta-voz, nem de Deus e nem do diabo. É uma prerrogativa humana, tá? Pode acontecer com qualquer pessoa. Atualmente, a gente tem controle através da medicação, certo? E tem todo um aparato tecnológico aí que já entende, compreende e atende, né? A gente tem que acolher essa pessoa com o transtorno na sua doença e no seu restabelecimento e acompanhá-la. E conviver, aprender a conviver com isso e aceitar e dar o verdadeiro lugar social para essa pessoa que sofre psiquicamente. Ele tem que ter um lugar social. O que significa o transtorno mental? E esse trabalho, aprender a conviver com isso e aceitar e gringo também. E faz o transtorno mental? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL